No comecinho dessa edição a gente mostrou uma declaração do presidente Bolsonaro do fim de semana de que ele vai respeitar o resultado da eleição. Agora há pouco, gente, em entrevista ao Jornal Nacional, ele foi perguntado exatamente sobre isso, se assumiria esse compromisso. Vamos ver como foi a resposta. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes.